Cr셨어요 Quem serão estes a morte? Acampamos aqui. Tal será isto? Não sei nesta, nunca estive. Experimentemos. Vai lá tu, eu aproveito e vou lhe fazer a paz. Vamos para dentro? Bom dia, Amorzinho. Está disponível? Vossa Excelência, manda. Quem é aquela pequena que entrou na porta ao lado? Ah, é uma órfã que vive com os padrinhos. Não é barra-pariga. Mas a nossa sede tem coisa muito mais bonita. Ah, sim? Positivamente. É barguinha? É, mas bem passada, sem sangrar. Água quente ou fria? Pode ser fria. Destiladíssima, da companhia. Dá-me licença. Com sua licença. Nossa Excelência, não é do Porto? Não, mas conheço o país de ponta a ponta. Perfeitamente. Viagenzinha de recreio? Sim, intencionamos demorar dois, três dias. Trouxe o meu tio a dar uma volta. O que tal é aquela pensão? Modesta, mas do máximo a ser. Comida caseira. Mas pedam-se lá? Sim, talvez. O meu tio foi observar. A navalha ou o passarinho incomoda. Que ideia. Adoro cantar das aves. Nas minhas cotadas de Vila Viçosa. Dou abrigo a milhares delas. São a minha orquestra matinal. Deve ser linda. A passarinhada toda a cantar. Já vê, fui criado nesse ambiente campestre. Longe do polício das cidades. Por isso, nos hospedamos sempre em bairros para cá. Compreendo. Vossa Excelência, hospedando-se num bairro pintura, este tira-me ao perdido. É bom quando é só um. Suponho que este senhor trazia as coisas. Não podia. Sou solteiro. Ah, é solteiro? Sou. Tem graça. Não parece? Estúpida. Com! Com! Ah, parça. Ah, desculpa. O homem é saladinho. Coitado. Caramba, maluco. Então, acampamos aqui. As jeitosas já mandem subir a bagagem. Não há nada mais limpo. Vão passar aqui uns dias melhor que no Palácio de Estoril. E divertimentos? Agora é o nunca acabar. Então, a festa das costureiras é o Clou. É o que? O que é aí, mulher, hein? Clou. O que é aí, João? Pelo menos foi o que eu vim fazer da maestaria. Muito obrigado, a vossa excelência. Clou, é isto? A minha filha, Leonor, o senhor... Felipe Carvalhosa. Prazer. O meu tio Joaquim Alves de Carvalhosa. O que era? Cruzes não falo. Sabe que vamos ser vizinhos durante três dias? Muito gosto. Quem diz três, diz oito, se o tiozinho der licença. Ah, canalha, consciência. Só fora daqui, camarada. Fora daqui, canalha. Fora daqui. Esta é a vida minha, todo amor e fé, lembrar daquela dorinha, que voa sempre à sardinha, sobre os criados da fé, com o porto eito, de ruas em fogo, cheio de estado em cruz. Porque o meu amor vive satisfeito do seu bendito calor. A linda costura em cruz. A linda costura em linha, teus sonhos e teus segredos, são um verde linha, entre os fusos dos teus dedos. E os teus olhos são escravos, de um trabalho sem igual. E os teus olhos são escravos, de um trabalho sem igual. E os teus olhos são escravos, de um trabalho sem igual. Irritante a voz desta vaidoza. Está, homenzinha? Ah, isto dá um primor, um primor. Isto, ele não te dizia. Isto não se faz. Isto é uma batuteza. Cala-te, mocho. Mocho, não. Vicente. A tua filha não me é desprego nem estupa. Isto só diz respeito a mim e à tua filha. Estou ansiosa pelo dia da festa. E é já depois da manhã. São eles. Anda, anda, anda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está boa noite, deliciosa. Diz qualquer coisa, Leonor. Sei lá. Não querem dar uma volta? Aceita, Vicente. Eu não vou. Vossa exerência não se incomode. Parva, este convite é por tua causa. Venham dar um passeio. Querem aproveitar? Encantadas. É um instantinho, sim. Esta pequena não gostaria de vir, hein? Os padrinhos não deixam. Estes senhores queriam também convidar a Aurora. Era o que faltava. Faça favor. Desculpe-se. Um belo carro. Um belo carro. Está em trabalhar toda a noite. Vai ser a rainha.